Boa tarde, no Acre, uma hora e dezesseis minutos. Eu, claro, já peço desculpas ao telespectador, porque no Gazeta Alerta eu anunciei que os dois primeiros blocos seriam com o Açoeiro Veronês, mas o Açoeiro gentilmente cedeu o primeiro bloco para a procuradora Patrícia Rego, com quem eu converso agora e já agradeço a vinda aqui ao programa. Patrícia vem falar conosco a respeito do centro de atendimento à vítima. Bem interessante a Patrícia conversar agora conosco, porque o Gazeta Alerta acabou de noticiar um caso de agressão, Patrícia, na cidade de Feijó, de um marido, se é que eu posso chamar assim, forçando uma relação sexual, praticamente estuprando mesmo a esposa. Bom, isso é algo que o centro convive diariamente com ele. Que novidades o centro traz agora, o centro de atendimento à vítima do Ministério Público? Então, o CAVE atende vítimas de violência sexual, mulheres e homens, vítimas de violência doméstica e familiar, e pessoas vítimas de violência com homotransfobia. Então, o atendimento de pessoas que sofrem com a violência sexual é uma rotina. E isso tem uma razão. Quando nós iniciamos o trabalho de criar um centro de atendimento à vítima, que é o primeiro no Brasil, no Ministério Público, e a novidade é que o nosso órgão de controle externo, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, a partir da prática do CAVE, instaurou um grupo de trabalho para traçar diretrizes e pensar numa política de atendimento à vítima para todo o MP brasileiro, para que o MP brasileiro coloque na sua prioridade a defesa dos direitos da vítima. Então, a partir de uma iniciativa do Ministério Público do Acre, o Conselho Nacional entendeu que isso teria que ser replicado em outros estados. E vários outros MPs já têm pedido material e têm instalado, ao longo desse último ano, do ano que passou e até agora, iniciativas parecidas. Porque o que a gente percebeu, e por isso que o CAVE foi instalado, o CAVE foi instalado dentro de um processo de discussão com a sociedade, quando a gente fez a revisão do planejamento estratégico, e uma discussão interna. Nós fizemos 13 audiências públicas. 13? 13. Em todo o Estado. E discutimos internamente também com membros e servidores. E havia uma percepção e uma sensação muito clara de que no processo penal brasileiro, no processo da persecução penal, a vítima é uma pessoa, um elemento ali de só menos importância. Nesse tripé juiz, acusação, réu e vítima, a vítima é tão somente uma testemunha, e vamos dizer, desqualificada, porque ela via de regra é informante. E o CAVE, eu vou usar uma expressão errada, mas só para que nós possamos entender, o CAVE valoriza a vítima. O CAVE quer mudar o paradigma de como você enxerga a vítima nessa relação, porque a vítima é sujeita e titular de direitos. Mas, no Brasil, pós-redemocratização, houve uma evolução muito grande, do ponto de vista da jurisprudência e do ponto de vista do legislativo, para garantir os direitos fundamentais do réu. Eu acho que o grande exemplo disso é a audiência de custódia. Então, você tem ali, na audiência de custódia, a vontade de todos para que o réu tenha o seu direito à integridade garantida, à legalidade da prisão. E isso é importantíssimo e nós temos que ver lá. Apesar de que a comunidade não entende a audiência de custódia, sataniza com aquela ideia de que a polícia prende e a justiça sofre. E que não é bem assim. Mas isso é a pauta para um outro programa. Agora, e quem vai olhar para os direitos fundamentais da vítima? A vítima tem o direito à informação. Essas vítimas de abuso sexual que chegam ao Ministério Público, elas não sabem, por exemplo, que existe uma lei do minuto seguinte, que ela pode ir imediatamente a um hospital e ela tem direito à profilaxia só com a palavra dela. Profilaxia o que é? Profilaxia é um tratamento. Ela tem direito a tomar a pílula do dia seguinte. Ela tem direito ao aborto, que é o aborto legal, quando ela é vítima de abuso. Ela tem direito a tomar remédios que tratem possíveis doenças transmissíveis sexualmente. Ela tem todo um direito à assistência de saúde que está previsto em lei, apenas chegando ao hospital e dizendo com a palavra dela que ela foi vítima de abuso. Muitas não sabem disso e não tem esse direito à assistência, à saúde dela. Ela tem direito a uma assistência psicológica, a uma rede para isso. Porque uma pessoa que sofre uma violência, seja uma violência sexual, seja uma violência física, no caso de mulheres que sofrem violência doméstica, qualquer tipo de violência, ela tem direito a uma assistência psicológica, porque isso gera um trauma. Ela tem direito a uma indenização pelos danos materiais, pelos danos morais. E as vítimas sequer sabem disso. Então, o direito à informação é o primeiro direito fundamental, para que ela saiba de como, inclusive de como vai funcionar todo o processo. O processo penal, como é que é. Muitas pessoas não sabem como se sentem intimidadas. Então, vamos aproveitar essa oportunidade? Uma mulher que é vítima de violência, que está acompanhando essa entrevista. O que ela deve fazer? Porque o raciocínio imediato é procurar uma delegacia. Mas a mulher se sente desconfortável. Vamos supor que ela não esteja aqui em Rio Branco, esteja no interior. Como é que ela vai fazer para ser amparada pelo Ministério Público do Acre por meio do CAVE? Olha, o correto... Eu não vou usar o termo correto. A rotina, o fluxo normal é que a pessoa, de fato, vá até a delegacia, porque é a autoridade policial que vai apurar o fato criminoso. Se ela não se sentir confortável. Ela pode ir ao Ministério Público. No interior, nós temos as promotorias que fazem esse atendimento. Na capital, nós temos também uma promotoria, que ela é especializada em defesa da mulher. Mas na capital, nós temos um centro de atendimento à vítima, onde nós atendemos esse tipo de vítima, que é a vítima de violência doméstica. Lá ela vai ser informada, ela vai ter uma escuta qualificada. Nós temos uma equipe de profissionais. Temos um psicólogo, temos um assessor jurídico que passa a orientação jurídica. Nós temos um assistente social. Muitas vezes, uma mulher que é agredida. Tem os seus filhos ali que estão desamparados. Precisa de um assistente social. Precisa poder viver. Precisa, inclusive, trabalhar. Atualmente, o CAVE está trabalhando num projeto de empoderamento da mulher para ingresso no mercado de trabalho. Nós estamos... Vamos lançar daqui a duas semanas. Chama Elas ao Trabalho. Nós fizemos uma reunião com várias empresárias locais que assumiram isso para elas e vão dar vagas para mulheres que são vítimas de violência doméstica e sexual. E a estrutura do Estado? Tem dado o apoio necessário? A Casa Mãe da Mata? Tem funcionado a contato? O CAVE só funciona se a rede também funcionar. Porque o CAVE faz essa interação com a rede. Faz a interação com a rede de segurança pública, com a rede de assistência social, com a rede de saúde. O Brasil, de uma forma geral, nós passamos por uma crise econômica que afeta todo esse serviço. A rede funciona, mas é certo que funciona precariamente. Todas essas redes que nós estamos falando, é preciso ajustar. Mas nós temos contato, temos contato e não podemos fazer o nosso trabalho sem o apoio dessa rede. E a gente trabalha também para empoderar essa rede. Como Ministério Público, quando você entra em contato com a rede, que você vê as deficiências, o que pode melhorar, a gente pode, inclusive, impulsionar essas melhorias. E impulsionar também políticas públicas. A gente fala, e esse é o nosso lema, que lá nós trabalhamos com casos que se transformam em causas. Então, a partir de um atendimento de um caso concreto, você pode enxergar uma política pública que não está funcionando, uma política pública que ainda não existe, uma deficiência na rede que pode ser melhorada. No interior, a gente tem feito um trabalho que se chama Diálogos Intersetoriais. Então, a equipe do CAVE e do Natera, que é uma outra estrutura do MP que trabalha com dependência química e populações de rua, vai para esses municípios, onde a realidade é muito diferente daqui de Rio Branco. Se a gente tem problemas em Rio Branco, você imagina como é que funciona no interior. Agora, um Estado como o Acre, que é o que mais agride a mulher, onde é que o Ministério Público está falhando também? Porque, tudo bem, o CAVE tenta resolver uma situação já no limite. Agora, antes de chegar aí, temos outros problemas não resolvidos. Nós temos muito trabalho a fazer, nós temos muito o que fazer, a minha culpa. O problema da violência doméstica é um problema estrutural. Isso parte, a gente tem que assumir que isso vem de uma cultura patriarcal e que contamina toda a sociedade e a instituição e as instituições. E nós temos deficiências estruturais, nós temos dificuldade de trabalhar em rede e interagir. É uma culpa coletiva. O Brasil é o país que mais mata mulher. Nós matamos duas mulheres a cada... Ou melhor, uma mulher a cada duas horas no Brasil. São 12 mulheres por dia. O Acre é campeão de feminicídio. Isso está no Atlas aí da violência. Isso é um dado muito forte. O mesmo vale para estupro. No Brasil, a cada 4 horas e 20 minutos, uma mulher estuprada. Isso é muito forte. Essa questão do patriarcado que a senhora colocou aí. O Tribunal de Justiça, me parece que tem um programa que tenta atuar com o agressor. Como é que o Ministério Público entende isso? Fundamental. Fundamental. Mas ele também é vítima? Isso é uma coisa que a gente precisa dar uma debatida também, né? A pessoa que estupra, que agride, que tipo de distúrbios uma pessoa dessa tem, carrega? Eu acho o seguinte, eu acho que você não pode olhar o problema de uma forma reducionista, a partir de uma ponta. Você tem que olhar e buscar resolver o problema com a complexidade que ele tem. E o agressor faz parte disso. Então, olhar para o agressor, buscar ajuda para o agressor... É também parte do... É também parte da solução. Da solução. Agora, claro que isso é independente da responsabilização. A responsabilização é fundamental. Fundamental. As medidas protetivas são fundamentais. Esse trabalho do Tribunal de Justiça, essa iniciativa no sentido de trabalhar o agressor, de buscar, é interessante. Tem outras instituições no Brasil afora, outros tribunais, MPs que fazem isso e que tem tido bons resultados. Qual é o número que o CAVE tem? Quais são os números que o CAVE pode apresentar em relação a atendimento, acolhimento? Nós temos... O CAVE foi criado em 2016 e nós temos de lá para cá quase 6 mil atendimentos. 6 mil? 6 mil atendimentos. É esse. Nós temos essa estatística, porque nós encaminhamos agora, fizemos uma apresentação no Fórum Brasileiro de Segurança, porque nós também ganhamos do Fórum Brasileiro de Segurança um selo de inovação, que eles chamam de prática inovadora, que é a ser seguida. E fizemos uma apresentação agora, não tem um mês, e fizemos esse levantamento de dados. Nós fizemos 6 mil atendimentos. A gente tem uma atuação muito forte também com o público LGBT, porque o Ministério Público até então não havia atuado nessa área, e por não ter atuado nessa área, havia uma demanda reprimida. Então, muitos resultados do CAVE, especialmente com relação a políticas públicas, são voltadas para esse público. É mais grave do que a situação da mulher, não? Eu não diria. Eu acho que são públicos vulnerabilizados e que, de fato, merecem uma atenção. Há uma crítica, inclusive interna no Ministério Público, por que o Centro de Atendimento à Vítima não atende todas as vítimas de crime, já que a gente quer mudar o paradigma desse olhar para a vítima de crime. Procede. É uma pergunta. A pergunta é, primeiro que nós não tínhamos perna para atender todos os tipos. Era uma experiência nova, não é? Nós estávamos começando e a gente precisava ter um recorte, porque nós não poderíamos começar num piloto com todas as vítimas de crime. Então, tinha que focar num público específico. Tinha que focar. E aí nós tivemos que eleger um critério. E naquele ano, nós estávamos em 2016, em 2015, o Acre foi campeão, estava o primeiro no ranking em crimes de violência sexual, principalmente contra criança e adolescente. Então, nós vimos que nós não podíamos deixar de atender esse público. Nós tínhamos, naquela época, nós fizemos um mutirão de inquérito, 7 mil inquéritos na DEAN, e nós fizemos um mutirão. DEAN é uma delegacia especializada. Da mulher. Nós fizemos um mutirão e metade dos processos, dos inquéritos, estavam prescritos. Então, nós estávamos em dívida para esse público. Então, o Ministério Público estava devendo mesmo. É, nós, o poder público de uma forma geral. De uma forma geral. Patrícia, queria agradecer a tua vinda aqui. Espero que o CAVE deslanche mais ainda e se fortaleça junto à comunidade. É necessário. Quem agradece são as vítimas de crime. A gente espera que esse movimento em favor da vítima, como titular de direito, de garantia dos direitos fundamentais dessa vítima que sofre violência, todos os dias que a gente assiste aí na televisão, no Gazeta em Alerta, para que elas possam, de fato, ter os seus direitos garantidos. Obrigado mais uma vez. Nós voltamos após o intervalo, falando a respeito de meio ambiente e política pública. Até lá.